Mas então é isso mesmo. Bom, já que... Ih, Nakai veio pra cá? Acho que ele tava vivo ainda. Já que o Mazda Monge declarou que era a gente, né? Vamos destruir ele primeiro antes de ir ao Moraph. Não tem jeito, não dá pra fugir disso. Eu ia pra Moraph direto, mas ele não quis deixar. Vamos lá, se você quiser. Não tem jeito, eu vou lutar. Eu vou lutar. Vai ser uma caixa massa. Escreve! Apenas de nosso arco! Esse exército tem bastante fantasma, né? O falso fantasma Minha visão é prontíssima Minha dynastia reina suprema Submite ao seu reino Acontece, meu líder! Acontece! Pegue tudo Próximo Submite ao seu reino Próximo 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 Eu vou ser todo poderoso Você vai ser Ha, ha, ha! Traga tudo para mim Desculpe, ou eu vou te dar Gris só escuta para o seu reino Traga-me a carne para o seu reino Traga-me a carne para o seu reino A escuridão vem Ninguém diz o Luthor do 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 Luthor Vou lhe dizer a manutenção do seu exército aqui Neferata Orders Não vou mandar você para somente queis leve ainda Sim, Neferata foi certo Acho que esse que eu não cheguei a ler, né? Hellfain Quando as chuvas dimensionais caíram, o pântano amaldiçado de Hellfain ferveu e se agitou, expelindo os cadáveres apodrecidos que foram enterrados ao lado dele séculos atrás Enscreva-me aril Eles serão soltando... Eles vão servir! Eles vão servir! E aí você... Vamos subir pra cá que a gente vai ter que atacar esse ogro aqui. Eu vou só. Lando do Digo. Isso deve ser importante. Em falta. Seu Madruga está indo para Khemri, né? O Khemri já tem um cara aqui. Só preciso dar uma melhorada no exército dele só, mas não tá ruim não. O que você quer? Você tem que ver a bronca aí. Gostei. 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 Vem com o nome do Clear. Vem com o Fluminense. Agora eles tem o Clangrude do nosso lado aí. Mas eu primeiro aqui pro Forte Sol. Annihilate eles! É por isso que o clã não está me atacando, os Elves estão em cima dele direto ali. Faz sentido. Ih, não tem muralha, não tem guarnição na fortaleza. Vou passar pra outra pessoa esse aqui. Forte Sol, quem será que tem aqui? Acho que esse aqui deve ter. Forte Sol. Ah, eles tem aí, então beleza. O mundo morrerá em amor. A paz. Eu mantenho meu próprio, câncer. Abre-se! Eu tenho falado! Eu vou atacar agora só pra ganhar XP. Acertar nosso trabalho, esqueci que eu também não li ainda. Os portões caídos, nos tempos do caos, maquinário Eldritch dos portais cósmicos desta dimensão tombaram no mundo. Desencadeando uma tormenta ardente de estrelita que destruiu os polos e abriu fendas para o além. Então, deixa eu ver se dá pra conseguir alguma coisa aqui. Fazer o cerco do arca. Isso deve haver uma vez. O Lippermortis é morto. O rei do Lippermortis morre. O rei do Lippermortis é morto. O rei do Lippermortis é morto. O pé que que acontece sobre o Lippermortis é morto. Tchau, tchau! Apenas o Zanthi Apenas o Zanthi O Zanthi nem machucou o suficiente A torre está quase Agora pode atacar as H aqui dentro Aqui na muralha mesmo E ai Nelly, boa noite Tem que adiantar a campanha Fui rever ontem o primeiro episódio Já fiz merda A gente sempre precisa ativar um negócio Pra ativar mais aquela faixa de turno A vez de ser só na vitória longa Você vai aparecer invasão pra se fazer o ritual Tem que jogar muito ainda Tem que jogar muito ainda É que hoje foi pra academia Não consegui abrir lá mais cedo Fui no hospital também Pra pegar remédio né Pra ver o ouvido aqui Inflamação, tá inflamado pra caralho Eu ainda estou surdo de um dos lados Todo mundo Aiga Aiga Zanthi Aiga 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 Cê Aiga Ah, aê, Jesus sabo eu vei Construiu o rapazinho aqui vei Má gente atirar churro eu vei Construiu o caderno Falta ae Tento 2 Não um serpente! Tremble antes do Arkham! Eu peço você! Necron Manjur! 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 Sim. Ficamos uma risada do boleto ai Passa um trem aqui agora Só de spoiler, 14 mil Talvez a minha facção esteja um pouco culpada de spoiler pós batalha Talvez 14 mil de spoiler Meu chapéu Nakai, você pode calar a porra da boca por 5 minutos? Que eu to tentando ler aqui Fim da Gênesis, aparentemente nem tudo está alcançando do rei, lagarto, vitórias por exemplo Derrotou o senhor Mazdamundi Missão da hora de liderança mais 25% Desenvolvimento Desenvolvimento Nem lembrava que o nome do herói do arco era Zang Me diga no seu trampo É bicho, grande me diga no seu trampo Tecnologia Bônus voltar contra o Império O Império está praticamente morto Então não vai adiantar muita coisa agora Mais armadura e dano de arma para os Cavaleiros da Necrópole O que é isso daqui? O que é isso daqui? Eu tenho bastante Cavaleiros da Necrópole Caramba Depois Eu acabo Tincida Tincida Um Tecnologia Por um momento eu fiquei em choque vendo essa fenda aqui, aí eu lembrei que na verdade é essa fenda que abriu com essa campanha A facção do Harkars não se mata logo na cidade O Belegar que é paz, óbvio, o senhor tá fechando pra ele né, Sartosa, os ogros, os elfos e eu atacando ele, tadinha Tá, agora... Não, Nakai ele quer ficar gritando aqui, não quer fazer nada Caraca, quem é esse cara aqui velho, olha Que doideira, parece uma mistura de Kroxigor com aquele outro bicho que eu tinha na campanha do Nakai Kai, como é que era aquele bicho? Reaper Gator Estranho esse cara aqui velho, Zlatgar Que doideira Que doideira Eu vou lutar só pra ver como é que é esse cara aí, mas deixa eu mexer os outros com ele As ruas se juntem Tudo morre Mas que doideira, você vai lá ajudar contra o gringo O que é o suficiente? Diga. Minha vida do Senhor, o Senhor é o Supremo Você vem pra cá, templo de cara. O Fred não vai fazer nada. Você vai atacar o Grizzles. Calanguinho. Calanguinho. Veja bem, eu comia calangu. Você comia calangu. Minha mãe comia calangu. O sangue da morte é forte. Você morre. O seu é o poder que eu sigo. O seu é o poder que eu sigo. Foi de volta. Leite-Ziger-Forge. Local de uma batalha famosa em 2427 que culminou num duelo no meio de um VAL entre os Contos Leitores de Stirland e os de Talabekland. Sim, meu filho. Agora? O As-hag. Agora a gente vai destruir aqui o Gash-nag. Eu vou ignorar isso! Eles vão servir. Vai ser um templo massivo. Você vai recuar, velho. Vai nem sentido isso. Como é que eu quero que você possa passar por dois exércitos para cruzar uma ponte e ficar fora da alcança? Vai nem sentido. Enfim. Só dois exércitos pequenos. Vocês vão perder um orc? Adios. O príncipe negro desmascarado. Então, quantos vampiros tinham lá exatamente? Derrotou o Gashnag e o príncipe negro. Controle mais dois dá pra mim seu local e defesa pessoal do herói. Mais 10% de chance de ferir agressores. Acabou o orc nem morrer, ele voltou à vida. Pega a dimensão da área de liderança. Amizade desfeita. Talvez você deveria ter juntado seus amigos anãos e roubaram o tesouro do dragão, não é? Perguntou o Valmir Ghauster. Bom, se o Pifo teria mais 10 atributos caminhantes para o Asharg. Ok. Traga-me a carne para a arte. Ahn... Pode colocar essa aqui que vai aumentar um pouco mais da reposição ali. Delimiar de cura também. Vem pra cá. 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 Não vou ter que esperar mais antes de atacar eles. Vem pra cá ainda. DeSorry. Escreio quê? Que vale! Giojiro? Eu sou o rei da grande dynastia. Minha willa será feita. Vlade von Karstein. Vlade von Karstein. Vlade! Vlade! Vlade von Karstein. Vlade von Karstein. Minha glória. Eu vou levar seu advogado. O Karstein não morreu ainda. Aparentemente... Ele morreu, não tá aqui? Ué... Cadê a notificação que ele morreu? Então tá bom, morreu, mas... O jogo não dá a mini, mas nem quis avisar que morreu. No princípio. Só conseguir as coisas aqui, assistir lá pro cerco do arca. Arca. Vamos lá. Vamos ver qual é que é desse... Zlatgar aí. Pra lá, sabe quem que ele é. O que é isso? A CIDADE Eu encargo! O que você quer me dar? O que ela me causou? Assim, achei o visual muito legal, velho. É bem diferente de qualquer outra coisa do lagarpeia no momento. Não dá pra dar um zoom melhor porque tem essa merda, essa barraca aqui, velho. Mas o visual é muito legalzinho, velho. Esse aqui é o maço que ele dá. Legalzinho, velho. Só não entendi qual é que é esse negócio das costas que ele tem aqui. Enfim. Olha só. Olha só. É tipo, tem um crânio de dragão ali, mas é um positivo muito louco que ele tem aí. Não dá pra entender muito bem o que é. Atuals. Por que. Por que? Ou por que? Especial. Especial. O que é sinistro? O que é sinistro? Perde-os! Para o meu mestre! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Chocou! Rápido! Não se preocupe! O que é sinistro? O que é sinistro? O que é sinistro? Não se preocupe! Diga-os! 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 Vou pegar os voadores deles lá O que você tem aqui amiguinho? Lança vulcânica, é isso? Alguma coisa explodiu aqui de fato Quando ele ativou a lança foi isso? Não sei, na verdade ele tá sem efeito nenhum Mas deve ser isso aqui, ele ativou seu efeito de erupção em cima dele O bom desistiu, com certeza Eita, aí corta lança e me mata de novo O que você tem aqui? A CIDADE NO BRASIL A habilidade do reino das almas dessa facção é diferente da do reino normal, eles se curam independente de quantos morreram, é basicamente o exército inteiro com regeneração Eita, agora vai doer esses tiros aqui nele, viu? Dois porta-auna, um gargalo atirando, faz estraga A CIDADE NO BRASIL 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 Uma pena que quando a invasão chegar depois que eu terminar os rituais aí não vai sobrar nada de vocês, né? Mas... Então pra mim a campanha é boa quando tu fica forte, mas ainda tem desafios, com certeza Assim, toda campanha que tá avançada, você não vai ter desafio nenhum, basta você andar com cinco exércitos grudados um no outro e atacar todo mundo e vai ser praticamente tudo aí vitória, né? Então, pra ajudar um pouco mais a controlar esse modo de bola de neve, que chama, do late game, né? Eu prefiro avançar com os exércitos, cada um indo pro seu canto, atacando lugares diferentes, igual eu tô fazendo aqui, né? Um tá atacando a lustre, um tá atacando a garonja, um tá atacando os ogros, porque senão fica muito mais fácil do que já tá É, o gringo ainda tá avançando... Ficou alguma da gente aí, gringo, fica tranquilo, aproveita A invasão só vai aparecer depois que eu terminar de fazer os rituais, né? Eu fui checar e eu deixei marcado o negócio pra ativar na vitória longa só Vitória longa e faixa de turno, a faixa de turno a gente já tá Falta ativar a vitória longa agora, tem que fazer os rituais Aí pra fazer o E-Tops pegar a capital da Moraf, que é a cidade antiga de Kintex Aí tem mais duas tecnologias e acabou Aí é só porrada contra o caos e ver se a gente sobrevive, que eu acho difícil A distração... Interapos Assim, eu tô só enrolando com o Arkham aqui até chegar os três Ostec que tá à meta da luz Depois eu já vou puxar direto a cidade da Moraf Me reflete a craft, o Tomorot. Vem para cá. Atende seu rei, eslaves. Atende seu rei, eslaves. Atende seu rei, eslaves. Atende seu rei e destrua. Vai ser o rei, eslaves. Isso é o rei. Aí você enjoa mais rápido a campanha. Fala, não é uma batalha, não é um exército, não é uma estratégia. Aqui é legal que tem várias facções pra você misturar, velho. Vou sair cada doideira. Porque eu não consigo nem decorar o que exército tem em cada coisa. Sobreviver tu vai, se não vai ser bonito. Ah, bonito vai ser. Vai ter a cinemática do arco de volta? Como é que pode ser feio? Saudade de ouvir ele baforando no meu fone. Pena que eu... Ah, até chegar lá eu acho que eu já melhorei, né? Eu ainda estou com o ouvido inflamado aqui, não estou ouvindo de um lado. Mas até lá eu espero estar bem, pra poder ouvir com muito esplendor como ele merece. Neferata... Segue-me. 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 Depois aqui dá controle de mais um metro na província local, eu vou é bom. Azrag. Aqui tá praticamente tudo dominado pelos nossos amigos. Eu posso também trazer o Azrag pra cá. Para nós atacarmos esse negócio aqui. Acesse e os mundos. Encontre minha mão. Obrigado. Isso deve ser importante. Encontre minha mão. Encontre minha mão. Nossa, está bombando a campanha para jogar sua Warhammer. E eu dei boas risadas com essas coisas de Valhalla. Apesar do jogo ser um bicho. A terra da data. A terra da data. Preparo a crypt. Ou flutas. Encontre seu sangue! Encontre seus amigos. Encontre seu sangue! Vengeance de Petrar! Encontre seu sangue! Acho que não esqueci nada. Bora! Fora também que tinha dias que eu ia jogar essa campanha aqui. Aí crachava e não tinha... Nossa, com a Bíblia declararia, eu acredito que é paz. Aí crachava a campanha. Não tinha o que fazer. Porque tentava loadar 5 vezes e não ia. Aí era melhor jogar de jogo mesmo. E o que tinha no momento para jogar era Assassin's Creed. Agora sem crachar as campanhas, eu vou jogar Diablo, por exemplo. Que é o que tem para jogar agora. Diablo 2. Mas o cara ainda assim vai conseguir ganhar, velho. Não acredito nisso. Mas mesmo que eu lute esse daqui... Ah, eu tentava lutar para matar ele. Não é possível, cara. Ele vai morrer essa galera aqui. Ah, é que aqui não tem... Não tem... Não tem batalha de povoada nessa desgraça, né velho. Aí realmente fica difícil. Só para ativar um dragão então, vixi... Realmente impossível. O nosso lugar é o que tem que garantir o que tem na vida. Tem uma batalha... Só para ficar gerando o exército. Ah, eu já desisti de marcar play com um amigo, pra ser sincero, velho. Até o RPG que é sexta-feira, às vezes é de marcar, tipo, a gente já tá feliz em semana sem jogar, velho. O bagulho é foda, velho. Mas acontece às vezes, né? Vixe, eu vejo que ele tá bugadaço. Tá bugadaço. Sai daí, gente. Peraí, saiu. Eu não controlo ele, então não adianta. Seja. 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 É, ela é só uma Vox Esqueleto, só. Ajuda bastante, já. Vamos jogar uma invocação. Flashada nele, velho, que é o dano que eu vou dar nele aqui, só. Não sabia que estava com o Twitch ainda, velho. Compra a Lido. Vexo. Vexo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.